Você falou 500, quanto que você tá fazendo agora, mano? Canalha, a chama aqui, ó, o porta-mala do amor. Salve, salve, é esse que é o cara, viu? Obrigado, como que é o seu nome? Sou a Meg. A Meg, valeu, Meg, Deus abençoe aí, ó. Tamo junto. Valeu. Ah, mano, Playstation tá tendo hoje, pai, ó. Tudo em estado de nervo, né, tio? Mas pra você, 20 eu faço. Olha, gente, é porque eu tô filmando, não se enganem, gente, não se enganem. Playstation 2 em estado de nervo, esse aqui é o Playstation 2 de origem duvidosa. Mano, tá pegando fogo, hein, tio? Aí, canalha, se inscreva no canal do O Colecionador, filho. Dá trabalho pintar esses muros, pai. Uh! No meu tempo, as oportunidades ficavam sempre no chão, mano. Agora, mano, tá em cima da mesinha, pai, ó. Coisa linda, é Super Nintendo e plastificado, é Play 2. É GameCube, ó. Agora, olha esse vídeo, mano. Olha pro Super Nintendo, olha pro Playstation 1, olha pro GameCube e olha o videogame que rouba a cena, mano. É o Top System, pai. Top System... O Play 1 tá aqui, ó, mas ninguém nem tá vendo, mas é o Top System, mano. Esse aqui, ó, é da Milmar. É, caralho, é de 50, 50 e 60, ó, 70, é, perdão, 60 e 72 pino. Eita, peste. Desceu aqui, ó. É o Dual System. Top System, Computer Video Game, Reset, Power, Off e On, aqui, ó. É, mano. O cara deve falar, deve pedir o quê? 20 contos, num Top System. Quanto que é um Top System desse aqui, pai? Peraí que ele tá atendendo ali, gente. Um Top System desse seu aqui, você tá saindo por quanto? 150, gente, ó. Vida em perigo. Tá mais caro que o controle do Play, fi. É, caralho, não dá nada. E o Cube aqui, ó, no estado de nervo e é só emoção. Esse play, então, esse é o Otakopo. Otakopo, o Grêmio 200 é aqui. Tá funcionando a sorte. Ó, troquei o leitor dele e tem, não vai fazer comigo. 20 contos. Ó, esse jogo aqui eu tô terminando de salvar, ó. Eu testo pra você na hora. Pode botar qualquer um aí. Que jogo aqui é bom, viu, mano? É, Sprint Hunter? Não conheço, não. Mas é bom, se você começar a jogar, você vai ver aqui. Oi? Tá certo, 200 contos. Funciona perfeitinho, tá, jovem? Pode levar, se você for levar, pode levar sem medo. Tá certo. Eu, é a primeira vez que eu venho pra cá. Eu faço muito Feira do Rolo na Sabrina. Ah, lá na Vila Sabrina? Na Vila Sabrina. Já fui lá. Tá bom. Eu tô lá nove anos só. Nove anos? Nove anos só. É, aqui não quer fechar mais, não. Aqui é a primeira vez, ó. Funciona, mas tem que arrumar. Eu já vim várias vezes aqui, mas eu ficava... Quanto a feira era lá dentro. Ó o quanto eu faço. Ó. Ó, canalha, ó. A chama aqui, um controlezinha aqui top aqui do Onion. Esse é o Piratinha, né? Porque o Nogo não é o original. Patrão. Tudo bom, patrão? É você. É eu. Leva aí, pô. Leva aí, ó. Quanto que é essa oportunidade aqui? Esse aqui é 50, cada um, qualquer um dos dois. Cada um 50 conto. Esse aqui tá funcionando. Tá funcionando. Esse aqui eu já não sei. Esse aqui tá em estado de nervo, esse aqui. Mas funciona, mas tem que ir. Os acessórios deles não tem nada. Não. Não tinha aí, tinha um aí. Tinha, tinha um. Os acessórios de todos, já vendi. 50 conto, só de raiva. Ah, certo. Não, os outros vendi por 100. Ah, o outro. Os acessórios de todos. O outro, o mais completinho, mano. Aqui, ó. Pra você arrumar o cabelo, ó. Olha só, mano. Secador de cabelo dos anos 80, ó. Da Arnold. Isso é diferenciado, hein? Isso é... Quanto que é um desse aqui que você falou? 50 conto, só de raiva. Canalha, a chama aqui, ó. O porta-mala do amor. Tamo aqui na feira do rolo aqui, ó. Olha só. É Playstation do... Mano, olha que controle louco, mano. Playstation 2. Playstation 2 em estado de nervo. Esse aqui é o Playstation 2 de origem duvidosa. Mano, tá pegando fogo, hein, tio? Tio é foda, né? Tio é de foda, caralho. Esse outro, Play 2. Mano, olha a cereja do bolo, mano. Ó, o Saturno arranhado aqui, ó. É que esse é o modelo Wolverine. Ó, mano. Esse aqui é o modelo Wolverine, ó. Tudo arranhado, mano. Ó, mas deixa eu te falar pra você, mano. Tá pegando fogo isso aqui, mano. Tá quente, mano. Ó. Alô, Tectoy. Não dá nada, ó. Esse aí deve ser uns 150 conto, mano. Eu creio, mano. Quase isso. Quase isso. E agora, olha a cereja do bolo aqui, ó. Que ele pegou aqui pra mim ver, ó. Esse aqui eu não sabia que a Dynoco produzia, mano. Controle de Saturno. Da Dynoco, mano. Turbo. Turbo. Com turbo especial em seis botões, mano. Da hora. Show de bola. Ô, tio. Quanto que é o valor dessa oportunidade aqui, ó. Desse... Vamos começar aqui pelos Play 2 pegando fogo. Mano, tá muito quente. Tá debaixo do sol quente, mano. Olha isso aqui, ó. É bom assim. É bom assim. Quanto que é o processador. Quanto é saindo, vai? Pra OPL dando imagem. Pra OPL dando imagem. Pra OPL dando imagem. Somente peça. Esse aqui é muito. Somente peça. Céus de cinco. É. Céus de cinco. Cem reais. Cem. Cem cada um aqui? Cada um. Qualquer um. Oi, estado de nervo, gente. Dando imagem. É. E os controles estão funcionando. Os controles... O Saturno, fala 300. Fala 300. Quase isso. Quase isso. Fala 300. Fala 300. Quanto que é? Esse aqui é 50. 50. Ô, não era 20, você falou? Não, você quer 50. Ô, rapaz. Olha a oportunidade aí. Mas pra você, 20 eu faço. Olha, gente. É porque eu tô filmando. Não se enganem, gente. Não se enganem. Aqui, ó. É parceiro. Mano, aqui é o porta-mala do amor, pai. Cê é maluco, mano. Olha aí, rapaziada. O melhor pastel de Guarulhos aqui, ó. É o da banquinha do Márcio, ó. Márcio não tá ali não, mas a vida tá em perigo, ó. Não dá nada. E olha só. Feira do rolo aqui tá estralando. Pra você que tá acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever aqui agora. deixar o seu like, porque a gente tá botando a vida em perigo, pai. Não dá nada. Olha só, pai, ó. Aqui, ó. Mano, Playstation tá tendo hoje, pai, ó. Tudo em estado de nervo, né, tio? Tio é foda, né? Tio é foda, né? Quanto tá saindo cada play desse seu aqui? 70 conto. Funciona? Deixa eu só filmar aqui, ó, rapaziada. Pra vocês verem, ó. Não tem edição, não, pai. Aqui ao vivo é assim mesmo, ó. Tava tocando aqui um... Olha, ele tá tocando um Donkey Kong aí, ó. Bom dia, patrão. Tô falando pra vocês aqui, ó. Ah, não tira, não, tira, não. Ah, ele resetou, ó. A gente tá ouvindo lá da outra banca lá, mano. Você é doido, mano. É, pai. Feira do rolo ao vivo, assim mesmo, ó. Tá estralando. Ó o Super Nintendo Mini. Obrigado, pai. Desabençoe. Ó os brinquedinhos aí, ó. Obrigado. Tudo bom? Obrigado, desabençoe. Manda um salve aqui pra rapaziada, aqui, ó. Salve, salve, é esse que é o cara, viu? Obrigado. Como que é o seu nome? Sou a Meg. A Meg, valeu, Meg. Deus abençoe aí, ó. Tamo junto. Valeu. Rapaziada, a Meg aí, ó, botando a vida em perigo junto com a gente aqui na feira aí, ó. Inscrita do canal, ó. Olha só, mano, a sacolinha do amor, que a gente sai de uma banquinha, vai pra outra aqui, ó. Ó que da hora o Disney. Tem uma Mario Kart. Quanto que é uma Mario World sua, pai? 130. 130. É, tá na média do preço aqui. Os borrachos, tá tudo botando a vida em perigo aqui, ó. É, eu tô ouvindo de fundo, mas talvez vocês não consigam ouvir, mas eu tô ouvindo a musiquinha ainda do Donkey Kong aí, ó. Aqui a gente filmou aqui a letrinha ali. E esse Super Nintendo seu, tá no estado de nervo? Fechou. Super Nintendo, só a caixa. Ah, tá só a caixa. Mas tá vendendo a caixa também? Tô. Quanto são a caixa dessa? 30. 30 contos, só de raiva. E aqui, aqui é cemitério, ó. E, ó, opa. Aqui é pra quem quer fazer uma restauração, pra quem quer arrumar uns controlezinhos. Aí tem uma parte de carcaça aqui, ó. Ah, mano, olha outra sacolinha do amor aqui, ó. Aqui é pra quem gosta de botão, pra quem gosta de... Só as pecinhas, né, mano? Isso aqui faz uma falta do caramba quando a gente precisa, né, mano? Quando você pensa que não, você precisa de uma borrachinha dessa aqui e você não tem, ó. E na feira do rolo aqui, o mano tá vendendo a sacola toda por R$ 5,00. É isso que você falou? Não, é R$ 1,00. É R$ 1,00 o quê? R$ 1,00. A sacola inteira? É R$ 1,00. É nada. Só de raiva. Vida em perigo. Não, falando sério, quanto que é a sacola? É sacola não, pô. É pecinha. Ah, é pecinha. É pecinha por R$ 1,00 a pecinha. É, cara. É a pecinha por R$ 1,00. Tá pensando o quê? Tá certo. E esse monitorzinho seu, tá quanto? É jogado nele, joga nele. Joga nele. Joga nele. Aí o monitor sai quanto? Se você for levar tudo... Não, é só pra jogar o monitor mesmo. O monitor dá R$ 150,00. R$ 150,00. É, em Moe Noe tem também, é só o monitor. Tá certo. Compo da hora. Beleza, patrão. Obrigado, hein. Com certeza. Bom trabalho aí. Silent Hill 4. Esse é do Xbox clássico, é isso mesmo? É. Ó. Funciona perfeitamente, hein, mano? Brilhando. Coisa linda. Ó. Mano, o risco chega do eu no zóio aqui agora. Você viu? O brilho. Esse aqui, como diz você, não vou falar preço. Os inscritos aqui... Lute, filho. Depois você pesquisa e fala sobre isso. Gente, põe pra mim. Quanto que custa um Silent Hill The Run 4? Esse aqui. Xbox clássico. Xbox clássico. Free... Trade e sei lá o quê. Esse aí é bom. Aqui e aqui, mano? Funcionando perfeitamente. Quanto que sai a oportunidade? R$ 150,00. Mas é preço de metaverso aqui agora, é? Não, é shop. É shop? Não, é metaverso, filho. Agora o bagulho ficou mais caro, mano. Agora você é maluco, velho. Mano, põe no comentário preço de metaverso. Borracha, chegamos aqui na banquinha do amor. Olha que delícia. E dos mesmos criadores da série. Funciona, mas tem que arrumar. Bom dia, tio. Tio é foda. Tio é foda. Tio é foda. Lembra do último episódio? Vou até deixar o card aqui, ó. Que eu falei pra vocês do Playstation 2, né? Branco, da feira do rolo lá, que o tio tava vendendo por R$ 500,00. Hoje a oportunidade mudou, né? Hoje e agora... Opa, hoje não tem carro de som, tem ninguém atrapalhando. Ficou famoso, né? É, o vídeo, opa, bombou, né? Mas aí a galera quer saber agora, filho. Agora é a hora da verdade, mano. Ô, tio. Tio é foda, mano. Tem que parar com esse negócio de tio, né, mano? Qualquer hora eu vou receber um tapão no meio da orelha. Você falou R$ 500,00. Quanto que você tá fazendo agora, mano? Hoje. Hoje, não. Nessa oportunidade. Completinho, com o PL, tudo certinho. R$ 600,00. Ah, mas tá brincando. É metaverso agora, né? Quase isso. É preço do metaverso, filho? Quase isso. Gente, R$ 600,00, gente. Mas nem Mercado Livre tá assim, mano. Esse aqui é pintura automotiva. Original. Com caneta-bique. Não, esse aí é compacto. É compacto, bique é caro. Então tá aí, gente, ó. R$ 600,00. Mas aqui o frete já é grátis. Também, né? É, só pagar e levar. Embaixo do gato e tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Vindo buscar. E esse preto aqui tá saindo quanto? Esse aí tá funcionando 100%. Tudo top. Vendo de primeira sai R$ 500,00. R$ 500,00. Aí, o que tá acontecendo aqui? Um é R$ 500, outro é R$ 600,00? É, porque esse aí é branco. Gente, não se engane, gente. Não se engane, não se engane. A vida tá em perigo aqui. E o Super Nintendo? R$ 350,00. Não dá pra levar junto, comprando um daquele? Dá sim. Se pagar pelos dois, leva, né? Milão lá mudou. Tá certo, gente. Então tá aí, gente, ó. R$ 500,00 e R$ 600,00. Vida em perigo. E eu vou mandando um salve para todos os membros nível 1, 2 e 3. E os apoiadores com o Pix dessa semana. Bom, essa semana ninguém ajudou ainda. Mas ajuda nós aí, pai. Veja também os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Não se esqueça de se inscrever. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos.